A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU chegou momentos depois do acidente e prestou socorro ao homem identificado como José Raimundo Ferreira Pereira, de 33 anos, que colidiu lateralmente com este automóvel que estava parado, aguardando na sinalização horizontal o momento de adentrar a BR-316. O trânsito foi controlado pela Guarda Municipal enquanto chegava à Polícia Rodoviária Federal. Aparentemente, a colisão na lateral, a gente chegou a intervir aqui, fazendo o controle do trânsito. O SAMU chegou de prontidão, rápido. A gente tem o apoio da Polícia Militar aqui para resolver a situação e estão colhendo mais informações. O automóvel e a motocicleta têm placas de caxias. O motorista do automóvel preferiu não gravar entrevista. Este popular afirma que o motociclista, que seguia sentido volta redonda rotatória, teria invadido a preferencial do motorista do automóvel, que, uma vez dentro da rotatória, tem prioridade para completar a manobra. Rapaz, eu acho que foi ele, porque o carro estava do lado de lá, né? Ia entrando e ele entrou de uma vez. Foi. Ele vinha de onde, o rapaz? De onde? Ele vinha daqui da Avenida Volta Redonda. É. E o rapaz vinha daqui? Ele vinha daqui da Alexandre Costa, né? O carro, né? Eu acho que ele... José Raimundo Ferreira, o condutor da motocicleta, foi encaminhado pelo SAMU ao Complexo Municipal de Saúde, onde foi atendido. Ele vinha de onde, o carro, né?